Em reunião conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação e Trabalho, foram deliberados projetos de lei complementares que dizem respeito a carreiras de militares de Santa Catarina. Uma das propostas trata da promoção de praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. O PLC prevê reajuste salarial, promoção dos militares e adequação do efetivo. Outro projeto diz respeito à instituição do Serviço Militar Temporário. Com a criação de até 8.446 vagas para policiais militares e 1.726 para bombeiros, entre praças e oficiais. Outra matéria que foi deliberada pelo colegiado é sobre o plano de carreira de servidores da UDESC. Os textos receberam pareceres favoráveis pelo relator deputado Waldir Cobalchini. No entanto, conforme acordo firmado na semana passada, foi concedida vista coletiva aos parlamentares, para mais tempo de análise das propostas. Os PLCs devem ser votados em nova reunião conjunta dos três colegiados, prevista para a tarde desta terça-feira.